Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou estar explicando para vocês como desossar colcha e sobrecolcha de frango, limpar e desossar. Aqui eu já estou com tudo adiantado, já separei aqui os dorso, as coxas e sobrecolcha limpinha, aí vou estar explicando aqui com um para vocês. Deixa de molho primeiro no limão, depois lave muito bem lavadinho. Para separar essa parte aqui do dorso, só vim com a faca aqui, tá? E ó, você vai sentir a parte do osso, daqui ó, essa divisão aqui do osso, da coxa, da sobrecolcha e é só cortar. Separa aqui a sandiqueira, essa parte aqui contém muita gordura, sente aqui onde tem o osso, Retire a pele Para tirar a pele da coxa, é só recortar aqui embaixo e puxar. Essa parte aqui que fica essa barba aqui, ó, é só ir fazendo assim, ó, que solta tudinho. Vou limpar e vou desossar com vocês. Vou pegar essa daqui que já tá... Vou pegar essa daqui que já tá... Que já tá escorrida e a gente vai começar aqui, ó, na parte da coxa aqui, tem a parte do nervinho aqui, ó, que vocês vão fazendo assim com a faca, ó, e já vai separar do osso, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho A parte da coxa desossada fica assim, ó, uma maravilha para estar fazendo grelhada, para estar fazendo no churrasco, ó, que maravilha! A parte da da sobrecoxa ainda é mais fácil ainda. Levanta a parte dessa pele aqui, dessa carne aqui, ó, que fica assim e ó... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa parte aqui, que tem a parte do nervo, da coxa sobre coxa, não é interessante deixar para fazer grelhada. Então, essa parte do osso também, uma dica, gente, é na parte do osso, é onde contém mais colágeno, mais vitamina para nossa saúde. Então, vocês fazem um caldo de ossos de frango, que é muito bom. E aqui está, ó. Tá vendo? Aí vocês podem estar fazendo assim também, ó, dando uns cortes aqui, ou bater com o batedor, para estar fazendo os bifinhos. Mais um detalhe, vocês podem estar guardando essas coisinhas tudo já temperadas no frizz. O sabor fica mais gostoso. É mais prático e facilita muito a nossa vida da dona de casa. Espero muito que vocês gostem, né, dessa dica. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Vou ficar muito grata e feliz. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe e ilumine a todos vocês. Esse daqui eu já vou preparar para o almoço hoje. Vou preparar para o almoço e vocês vão estar vendo como que eu vou preparar. Porque tudo que eu faço, eu explico e coloco a receitinha no canal para vocês. Até o próximo. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.